FING FANG FUNG HAD VISITED YOUR PLANETA, THERE WOULD BE NO PLANET LEFT TO SPEAK OF. Caraças, mas que raio de FING FANG FUNG é este? A partir do momento que o maluco do Drax diz ao Peter Quill a dizer se o FING FANG FUNG tivesse visitado o teu planeta e não tinha sobrado nada, que raio de bicho é esse FING FANG FUNG? Eu estou curioso para saber que raio de bicho é esse FING FANG FUNG. Bom, bora lá Drax, abre lá, isso é uma treta qualquer, meu. Tem que ser eu que fazer tudo. Deixem-se estar, não façam nada. Olha, por acaso até assuntou um homem. Mas é carai que bicho é esse? Barbecue? Como é que é possível? Não, acredite-me. Vocês têm que tentar. Está ali alguém. Sobrou alguém no meio destes troços. Será um dragão isso, FING FANG FUNG? Pelo menos eles estão sempre a dar a entender que parece um dragão, não é? Barraca, multiusos. Estava ali alguém atrás do fogo, não sei se repararam. Estava ali. Parece que há um survivor. Quem vai lá? Não tem uma cabeça. Ela não tem uma cabeça. Eu acredito que esse Tentacor repulso tem uma cabeça. E eu posso ouvir você. Você é o único survivor? Claro que não. Quem é você, Mid-Sax? Estamos aqui para filmes. Não esqueça o que eu disse. Sim. Eu sou o único survivor. Ou será. Eu acredito que você não tem uma cabeça. Eu acredito que você não tem uma cabeça. Claro. Estou testando os meus homens em volta à sua raça. Oh, porra. O Bic-Eyes Obelisco estão sendo fora da caldera do mar. Não se preocupe. Nós vamos cuidar do Fume. Claro que você vai, Terran. Só não venha de voltar aqui quando ele te procura. Eu ainda tenho algumas coisas para se apagar. Você vai estar bem? Não preciso da sua pena, Terran. Eu vou voltar para Contraxia e vou picar minha mentira. Oh, e aí. Talvez não quer que faça isso. Contraxia não está exatamente segura agora. Quando é isso? Pois nunca foi. Também tens razão, não é? Que raio é esta gaja, meu? Consigo olhar para a tua cara, não? Não tem cara, mas tem a cabeça arriscada das garras do ping-vang coisas. A pergunta é, para onde é que será que a gente vai? Ih, está a gente queimada que nunca mais acaba, guys. Deve ser por aqui o caminho, não é? Não tentem, não tentem. Vocês fingem que o ping-vang deve ser por aí, não é? Tão, como é que estás, meu? Bom, pelos vistos vão-lhe fazer aqui o último upgrade. Acho que só falta uma cena para completarmos o nosso upgrade, acho eu. Bem, obrigado. Pode ser colocá-lo para bom uso, não é? Eles não estão usando. Defeito. Período de restauração do escudo. Um upgrade brilhante. Defeito. Defeito. Isto é todos, bora, está tudo feito. Não há mais nada a fazer, guys. Nem vale a pena estarmos a apanhar mais cenas porque conseguimos completar todos os upgrades. Será que está tudo com medo ou é só a impressão minha? Eu acho que não vale a pena a gente estar a apanhar coisas, não é, amiguinhos? Já completámos tudo, já não dá para fazer mais apegarido nenhum. Só se aparecer mais qualquer coisa. Drax, já viste para ir alguma coisa ou não? Outro marcador de pesquisa? Este é não acalmado. Sem dúvida, se pergunte a um desses corpos. Acho que eles nunca tiveram a chance de planeá-lo. Eu apropriá-lo para o nosso próprio uso. Para heraldar a nossa alegria este dia. Vai marcar a nossa última conquista. Ou... A nossa gloriosa defesa. Parece que mais é isso. Da maneira que está toda a gente a pintar o Fing-Fing-Fung. Também estou curioso. Vai marcar a nossa última conquista. Uma conquista em um tempo. E é bacana bem nos avisou, Zé. Esqueçam o Fing-Fing-Fung. Ela dizia isto. É a única sobrevivente. E ela ia dizer. Não, o que é que vocês estão aqui a fazer? Mas a partir do momento que o outro disse. Não, viemos aqui cansar o Fing-Fing-Fung. E ela disse logo. Ah, ok. Então sou a única sobrevivente. Este era um dragão mesmo. O gajo cospe fogo. Isto é certo, não é? O fogo ele costa. Não é uma montanha tão alta. Não é uma vália tão alta. Não é uma vália tão alta. Literalmente. É o que é que você está fazendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O fogo está amplificando a velocidade. Isto é o que está acontecendo. É o que é bom. Vamos lá. Olha para ele lá com o dedo. Que rápido. Você está indo indo para mim? Vamos lá. Se você ficar muito perigoso, é realmente muito bom. Direta, é o que nos derrachamos todos. Caralho. Não se apsteję nas suas onificas. Minha cola azul досaçada. Minha cara, olha aqui. Minha cola azul досaçada. A ver qual está В silêncio. O resto dos animais, olha o tamanho meu, olha o tamanho destes animais que foram mortos provavelmente pelo fungo fang fangans. Está ali qualquer coisa guys, está ali qualquer coisa. Está ali qualquer coisa, pois, viram, eu acho que agora no fim decidiram dar os fatos todos, assim vai dar rápido. Ai exe, como ele está na terra dele, acho que faz sentido, não é? E o Drax também, se é um gajo que não se aleja, não nada, que a força que tens, exe, não tem frio também, por isso vão se lixar. Bora, ai meu Deus, sério? É melhor do que o que é isso, bora, está fixe, bora. Conseguimos passar aqui guys, bora. Não, é engraçado, se o gajo cospe fogo e vive aqui no meio do coisa, não. Uma pessoa que cospe fogo não vai gostar de viver no meio do gelo todo. Isto deve ser isso, o seio frio. Isto é o perfeito lugar. Aqui vamos desafiar o grande beijo. Ah, shit. Finfangfum, venha e face a sua morte. O que você está fazendo? Nós não podemos pegar o drop no ele, se ele sabe que estamos aqui. Também, não estamos matando-o, lembram-se? Já, como é, vocês se lembrarem que a gente precisa de o levar a... Finfangfum, o seu endo está perto. Não, não o seu endo. Está tudo maluco. Ah, meu Deus, isto é o que é de maluco. Ah, meu Deus, isto é o que é de maluco. Você fechou-se de satárquia e de frio, você não nos assustou. Isso se sente bem, não é? Sim, 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 na verdade, isso se sente. Como? Como? Tirar roupa? Ah, shit. E é só assadas, velho. Gross. É só assadas. Reste animais. Olha o tamanho do crânio disto, vigi-gui-a. Ai, olha bris. Quem matou gente com cabeças deste tamanho, tem que ser uma ganda-ferra, Zé. Finfangfum? Estás a gravar, não estás rico? Olha a peste da turma desajeitados. Meu Deus, cinco desajeitados. Oh, shit. Ok. Fingfangfum? Como é que é? Oh, shit. Como é que vocês o vão capturar? Querem me dizer, não? Eu estou a pensar que ele pula no bolso, não. Eu estou a pensar que ele pula no bolso. Nós vamos ter que ir para o cair, Zé. Agora, primeiro. Precisa-se. Você enfrenta, Capitão Teatpau. Ah! Olha ele se torna. Você disse que ele tinha percador. O que? Não se engança. Não é tão invencível, depois de tudo. Porra, estou farto de folhar, guys! Você é o Bane de Ice, Peter Quill. Veja? Bane de Ice não é tão bom nomeado. Boa, garoto! Como você gostou agora? Sua opinião não parece melhorar. Quanto a gol! É muito tempo que eu acolhava alguma coisa! Precisa! Boa trabalho, Peter! Não é tão quente! Como é que você está? Traga-o, você cumprido! Parece que ele acabou! Oh, porra! Isso foi muito perto! Só desviajaste, Ricardo. Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? O que é isso? O que é isso? Não vai se descargar, meu filho! A gente! Você vai amar Lady Alvander! A gente! A gente! A gente! A gente! Não se mantém agora! O que é isso? Vamos lá reunir malto para a gente conversar bem é que estamos um bocado perdidos. E se tu escolhesses o B diz que é o A. Se escolhesses o A diz que é o B que tu falhas sempre Ricardo! Oh meu Deus! É impossível ficar a sério! Vou olhar para vocês! Não me levei mal! É impossível! Vocês acreditam que as últimas 5 vezes que eu os convoquei falhei tudo! Mantenham o foco e ainda vai ser magnífico! Esqueçam como a gente é durão! Não temos medo de ninguém! Oh God! Eu vou dizer que é esta mas é a outra! De certeza! Falhaço outra vez! Meu Deus! 6 meses! Quem é que é essa? O que é isso? F1! 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 A smell is crap already! What's next, Peter? War! If anything gets in our way! My great strength goes underutilized! Halt a food! His rage rains down! Lock it! Go on! I hope this makes you square with Hellbender! It's better, since we need a favor! Take them to the ground! What's wrong, Boom? Ice got your claw? Come on, Froome! You'll like Sekhnav9! The great wings would make for invigorating flight! I can't believe! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Looks like you need a little help! Guard us while I assist with the three! Hey, Quill! Want to see some fireworks? Rocket! Rocket! Safety's off! Let's hurry this off! I'm getting cold! I'm sure Boom will be happy to warm you up! Quick! Kick him while he's down! Slice it, Dice! Slice it, Dice! Drax! Shut up! Feel free to give up, bro! Woof! Toon would never shame himself with surrender! Come on, Froome! You'll like Sekhnav9! Hellbender's not over minions and can eat! Flash does not dent! We seem to be making him madder! Well, that's progress! Blow him up! Suppose we had so cool as I originally suggested. Okay, Drax! You get to pick our next money-making team! What is the game of the fight, guys? What's the game of the fight? OCRamos! I can't believe we're fighting a dragon! What's wrong here? First time! Je t'raiming this off! I'm getting cold! And you are not fighting harder! Brutal, não é? Brutal, não é? Vem, Froom, você vai lutar! Elbenner tem todos os minions que você pode comer! O chão e o seu brancos estão perdoados! Nós definitivamente temos a atenção dele! Uma vez mais! Vamos colocar o chão! Vamos mandar cá para baixo? Ele está quase! Apenas o que é o mais perigo que está no seu destino! Não devemos nos falhar! Eu vou proteger-se, não vou com os portos! Bora, 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 bora! Está? Está? Sérgio, eu não sei se vocês não o mataram! Não era para levar a cena viva, meu! Não sei se vos disseram ou não! É ganho da luta! É brutal! Ah, ainda falta convencer a Lady Albender! Lady Albender! Lady Albender! Lady Albender! Lady Albender! Falta convencer a Lady Albender! Olha quem é que chega! O que é? Nada mais, nada menos do que ela mesma! Ok, calma, calma, amor! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma! Caraca, ela vai da B10! Caraca, ela vai da B10! Dice! 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 Gruto! Caraca, estamos entalados, man! Estamos entalados! Olha, olha, olha quem é ela! Que acaba voltando aos truque! Foi a Mentis que nos ajudou, foi até com ela a pedir ajuda! Eu espero que este seja o que você faça uma boa conversa. Oh, por favor. Fala como deve ser, por favor. Deixa eu ver se é você, Peter Quill. Nós nos confiamos. Nós te abençamos. Te roubamos. Você... matou seu... bebê. Nós não conseguimos voltar o que nós fizemos. Mas nós queremos fazer isso certo. Ah, Quill... Você matou o que você fez! Oh, shit! Serão! Pre... Deixando-se! Vão onvidando. Que bom. Que bom. Que bom. Ela faz coleção de animais, a Lady Alvander. Acho que já toda a gente tinha percebido, desde o início da série. Não, ela vai comer, vai? Ving, ving, fung. Ela vai nos ajudar? Não, por favor. Filhos, viste-se a promessa está a chegar a todo lado. A cena é essa. A cena é essa. Caraca, olha ali. Como é que está a galáxia? Bom, será o último reduto, não é? Vamos enfrentar de uma vez por todas, finalmente. Curto. A Lady Alvander vai lutar junto com nós este dia. Depois que nós abençamos Fum, Fum, o Invincible. Acho que você encontrou o Drax como pina de buta e chocolate. Estamos no caminho para a destino, meus amigos. Eu ainda não acredito que nós fizemos. Nós fizemos, não é? Nós certamente fizemos, e nós voltamos a Mantis. Oh, shit, ainda vamos resgatar o outro da prisão? Oh, yeah. That thing ain't coming out easy. Good. Then all we gotta do is get there on time, and hope Lady Hellbender does too. She will. I'm certain of it. All right. Let's gear up, people. Tie up any loose ends. Take a P if you have to, because we're not stopping again. Minha cuncaraças, a gente, o jogo é gigante. Quer dizer, é gigante. Quando eu digo que o jogo é gigante. Let me borrow your tools. Why? I need the focus. Focus? Do not drop that. Oh, shit. Oh, como eu estava a dizer, quando o jogo é gigante, por exemplo. O que aconteceu com a Mantis? After we left? Last time we saw you, things looked dire. É uma história longa. É uma história longa. Nós podemos falar sobre isso depois que você faz o que o Star Guy diz e usa o bairro. Eu não preciso. All right. But não, mas não me falo. Não me falo. Não me falo. Não me falo. Agora, eu não me falo. Eu não me falo. Há tantas respostas, tipo... Seja a forma de produção! Ou... Não é apenas uma raça. Sim, é livre de glúten. Não as respostas que eu estava procurando, mas... Estou me perguntando sobre as perguntas. Quais perguntas? Perguntar sobre Lamentis. O que aconteceu sobre Lamentis depois de sairmos? Ele disse que algumas pessoas iriam sobreviver, mas isso não funciona muito bem para os outros. Muitos dos velhos morreram. Eles não resistem a invasão, mas eles nunca aceitariam a promissão. Não é o caminho deles. Desculpe. Não se preocupe. O seu sacrifício foi o tempo para mim e os Cotadi para escutar a maioria dos outros. Eles irão aparecer quando a galáxia é salvada. Então você conseguiu escutar eles em cães. Eu espero que você disse que eles saírem do fogo. Como você convenceu Lady Hellbender para nos encontrarmos em Maclu 4? Você não estava até com nós quando decidimos ir. Na verdade, convencendo ela para ir, não é difícil. Mas convencendo ela para ouvir você? Uh! Isso foi difícil. Eu tive que ficar muito louco e mistico e espucar ela com as notícias sobre o que iria acontecer. Você disse-lhe sobre o fim do universo. E ela acreditava em você? Oh, não. Não no primeiro lugar. Mas quando eu trouxe todos os seus monstros preciosos morreram, ela começou a morrer. Eu não consegui tomar essa chance com as crianças. Você sabe? E basicamente a mente se consegue ver o futuro, não é? Não sabe de forma, mas ela consegue. Por que não? Bem, às vezes eu sou a sua ex-wife. O que? O que? Eu acho que ela está pegando a sua perna, Quil. Nunca acontece uma vez, mas é tão engraçado. Você é parva para caralho. Bom, Zés. Não vamos perder tempo a encher chorizo. Vamos só fechar o frigorífico para a cerveja não ficar quente. E estávamos eu a dizer. O jogo não é assim tão grande, ok? Estes dois últimos episódios, aliás, o último episódio e este até agora, só andámos no gelo a matar bichos. E depois sim, fomos caçar o Fing Fung Fung finalmente. Bom, bora. Vamos arrancar. Vamos direito ao suposto spot, onde está a prisão de gala. e do Warlock, porque precisamos dele. Bora. Vamos até lá. Vamos até lá e... E é isso. E não há muito mais que saber. Temos que ir safar o Warlock, não é? Supostamente é onde estará também o... Deja vu? Como assim deja vu? Já vimos isto. É só eu, ou é que aquela fluta parece duas vezes mais grande agora? Não é errado. Mas é pelo menos três vezes mais grande. Essa é a maior coisa que eu já vi. O que agora? É isso? Está bom. A luz da luz, matou as ferramentas e espereira para a senhora Helbender. É? É? Por certeza que ela está vindo, certo? Ela é uma mulher de honra, uma reina. Ela prometeu a fazer suas forças. E quanto tempo vai levar? Muito tempo. Não, não podemos ser tão tarde. Temos que salvar a Galaxia e a Nikki. De uma maneira ou outra, precisamos entrar e desligar esse ritual. Não podemos levar uma equipe tão grande. Little Fuzzy! Rocky, o que você está fazendo, cara? O que é que está fazendo Fuzzy, velho? We need to get into Sacrosancta to disrupt the ritual, right? We all know we get killed out here. So, I'm gonna make a really loud distraction. Ah, shit! Poxa! Que o meu rádio, velho! Parece fácil! Pareeece! E vou poder recuperar as minhas músicas, não? Fine. Mas, vamos voltar ao longo da hora que ganhamos. Agora, volte aqui! Oh, meu Deus! Lá se foi aquela porra! Ah, estás a gusar com a minha cara, certo? E agora vais... Eles vão todos começar a ir atrás, não é? Ok. Vamos encontrar um lugar para parcer. Ok. E sou eu que conduzir ou a nave está aí sozinha? Não está. A nave não está aí sozinha. Sou eu que estou comandado. Não está. A nave não está aí sozinha. Ok. Eu quero estar aqui, galera. Vamos estar aqui. Por que estamos ouvindo nós? Com a nave não está aqui? Não está. Eu sei que estão aí... Mas eles não conseguem ouvir a nave. É assim que você ainda está ouvindo. Até eu estou-me a mandar calar Eu espero onde é que a gente vai entrar, olha o que é que a gente é absurdo É que não dá para assarar, olha Aqui pareceu-me ser o dragão É ela, já chegou Ok, bora Estar na espreita é diferente do que estarás escondido Estar escondido Ai, já cuncaraças Isso é tão metal Ok, pessoal, vamos ter a vantagem das bonitas mulheres de morto Nós estamos enxergando a sacrosanagem Essa base de avaliação está no caminho, mas ainda há muita dor que estamos aqui e lá Talvez nós podemos lutar por eles Risque? Tipo aí, pão, não alguém me explica não? Então, conseguimos ou não? E às vezes é gente para um caraça Tentar, vou tentar Esse é bem fácil Puxa Ah, puxa Ah, puxa Nem dá para fazer nada Nem dá para fazer nada aqui Cá, ganha-se chegada Já cá estão todos Bora Ui, as fotinho é top As fotinho está bem Oh, meu Deus, não rastres a nave, por favor Bora Vamos embora Zez, abri o caminho Vamos salvar o Warlock Bora, let's go A mega habilidade, olha, a nova habilidade dele O que é que ele faz? Exuscitar Funk 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 E depois, faz o quê? Exuscita os amigos todos? Não Depois de aprender a usar a incidência para ressuscitar o que vem vão A gruta agora pode fazer o mesmo Com todos os guardiões incapacitados Consiga ressuscitar à distância Agora Ah, puxa Já estou no chão Estás a rizar, complicado É, esta luta vai ser complicada Bora Vamos levar tiros de cá Alguém me explica não Não vai evitar não levar tiros de alguém Bora Agora, obrigado Não há ninguém para lutar Mas tu continuas a uma dar cenas abaixo Dá para passar aqui Não vai dar, como é lógico Vamos ter que destruir de alguma maneira Alguma coisa O que eu não sei Broca Conseguem abrir aqui a cena ou não? Para a gente entrar ou não? Não vai dar, nem Lógico, não Será para ir para onde? Ah, olha a manteca deles aqui Temos que os matar a eles primeiro Eu não preparei que havia mais inimigos Aliás, a pergunta é De onde é que vieram Os inimigos É a pergunta que se faz De onde é que vieram Isso significa que eles também podem ser atacados de qualquer lugar Chup, chup Boa O que você acha, Drex? Rockets! Newcom! Tão tantos fracos no blast Que eu vou terminar mais do que você O que você está? Ele está preso Ele está preso Ele está preso Você está preso E se está preso A gente está preso Cá? Já conseguimos entrar ou não? Mais gente Bora Se querem que eu vos diga Ainda não percebi Se é para avançar Não faz nada não é? Não faz nada não é? Não faz nada não é? Finalmente não é? Só que eles são sempre BDS Tomora slice-o Ride orửa Bora 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 A cabeça está na cabeça A cabeça está na cabeça As pelas mudanças estão abrindo seus amigos Nós temos que eliminar os seus cunados Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lá O que você espera? Nós temos os grandes que vêem as estrelas A gente está lá Agora só falta o outro Estas crenças espaciales são inestáveis! Nós deveríamos usar isso para a nossa avaliação! Estou realmente me enxergando agora meus dedos, rocket! Se sairmos disso vivo, eu vou te fazer um novo! Ei, se trata dele! Anda, anda! Vem! Bora, 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 bora! Não, aí não, Ricardo! Estás a cruzar comigo ou quê? Só falta este aqui! Caraca, já estava tudo tratado e eu mandar ataques especiais! Eu sou Groot! Agora, podemos ir agora, por favor, guys! Obrigado! O Warlock odeia o Magnus! Também me parece! Também me parece! Os fatos são loucos estes fatos! Também concordo contigo! Eita! Caraca, está possuída a Mantis! Caraca! Caraca! Ser namorada vai acabar com a nossa nave, vocês! Caraca, estes fatos são loucos! Estão com vocês, cara! Estão aqui, Mantis! Oh! Diga-me em cima, Braz! O Celestial e Madonna sentem-se a sua prevenção! Oh! Riffle-lhe, brax! Fiz três ataques seguidos especiais sem necessidade! Que estes gajos não eram tão fortes! Pois pronto! A gente também estamos sempre a acumular novamente! Escusa de estar a usar isto, hein? Esses! Já desbloqueámos mesmo tudo! O que? 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 Então, mas era para... Ah! Vou ter que levantar provavelmente a tampa, né? Será? E agora é consigo Ela é muito macabra Eu tenho que usar é o poder Eu tenho que usar Ah mas se usar o poder do Groot Pós tentar prender mais ou menos perto uns dos outros Cá um poder que o Rocky tem que usar para cima todos E depois era bom mandar a bomba do Rocky Só que eu não consigo usar os dois poderes seguidos Então tem que usar o Groot para juntar todos E depois tem que usar o Rocky para lhe enviar aquela bomba que ele tem Causa dano para carassos Como você restrairia um tão poderoso como o Warlock? Eu vou começar com um gag Vai entra lá Entra lá que é para acabar esculhendo Vai Vai lá Viver! Viver! Você não está morto por um destruidor! Awesome! Ok Viver! 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 Não pense que eles estão com o Legend of the Sass! Viver! 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 Abre! Viver! P Rasadir! effectutil Tentei em정ão militar ! Aktual ven as levas! Seu tanque amazing Vai lá Viver! Viver! Para cima dele! Força All Men Ah, ainda cegada, proeza desbloqueada, isso é o que eu acabei de fazer para desbloquear uma proeza, mas está tudo certo. Isto é bom, eu nem sempre consigo parar para a malta certa, percebem? Não, nunca um bom tempo para isso. Bora, aí ele já abre, já nem é preciso nem nada, finalmente, porque eles estão a entender, não é? Eu continuo a apanhar tretas, mas escusadamente, já não serve para nada, mas tudo bem, eu vou apanhar. Bora. Eu amo ver o terror nos inimigos, como o Finn Fang Foon se desvou para desvouá-los. Provavelmente parecem muito como nós fizemos. Não, não, não estamos lindos o tempo todo. Não, apenas você. Isto é realmente a caminho mais seguro? Por que, oh, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Temos que esperar que o vento acabe, não é? Eu espero que você possa pegar os restos deles, quatro paneles. Bora. 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 Assim é ele ainda, pelo que eu já subi, né? É. Isso é soco! Você quer dizer que ele é um dos? Sim, isso também. Bora. Acompanhar aquilo ali só porque sim, porque isto, já tenho tudo no máximo, né? Não, 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 não. Não, não, não. 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 Ou fique à minha frente, já. Fique à trás de alguma coisa ou fique à minha frente. Agora, aquilo ali é que é uma beca para mais longe. Não, 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 não. Apenas planta os jejens na pralha, amigo!! Você pode fazer isso! Poxa. Como é que cena? A cena é... Olha aí, velho! Porra, meu! Bora! Vamos já, Zés! Vamos já! Ah! Meu má conta! Bora! Venham, venham, venham! Era para ir ali por cima! Ah! Era para levantar aquele já por cima! Bora, bora! Caguem-se! Caguem-se! Pirem-se! Sabem-se vocês! Vai! Bora! É uma espécie de mini-puzzles, não é? Ih, caraças! Oh, shit! Você é a malta da Lady Albeder! Até porque eu ganhei toda agora! Porra! Caraças! Acho que é tudo fechado! Ótimo! Agora o que? Onde ele está? Ah! Acabou-o! Os garotos são aqui! Vamos lá! Tens a certeza? Eu já consegui o que ver o Groot! Tens a certeza? E eu tenho uma teoria! Sim! Gravidade artificial! Ok! Ok! Oh, shit! Isso é tão legal! É, é! É, é! Curaças, meu! Boa é da culo, meu! Boa é da culo, meu! Vai, vai, vai! Boa é da estranho, não é? Bora! Vai! Bora... Bora... Ok, nós temos isso. Deixe a Lua! Muitos explosivos aqui! Cuidem-me se você irá detoná-los! Como estamos segurando? Estamos bem! Minha figura de trigger se derrubou de todos os mortos! Não! O grande que derrubou minas! Fiquei claro das minas! Cuidem-me, Traf! O que você gosta de fazer? Os caras de minas estão realmente começando a me derrubar! Todos os derrubaram, vamos matar esse cara! Descubra-se, Brute! Descubra-se ele! Fio! Usando a torre é um grande que eu preciso! Vamos lá só matar esse cara! Não se derrubou por os mortos! Eu vou gostar disso! Vai! Está quase! Está quase! Já foi! Foi menos risco, né? Isso é certamente uma exageração! Que isso é um grande que eu posso fazer! Estou bem muito a partir do... Que isso é um grande que eu gosto de fazer! Apoio! Eu vou lidar com isso! Eu acredito que o para-se é um prioridade! Apoio! Apoio, a P-se é uma combinação! Apoio! 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 Eu vou romper suas mãos! Estou preocupando com o que a gente quer para nós! Isso é o que você recebe, esquadros! Rocket, você só faz essas palavras ou eles significam algo? Eles significam que eu estou cansado de se derrubar! Chocos! Abre isso para a gente! Boa, obrigado! Sim, sim, deixe-me fazer isso! Puxa, Rocket! Isso não funcionou! Mas eu tenho uma ideia melhor! Espere-se! Ok, ok! Resultou, Rocket! Bom, Zezakas, vamos ficar por aqui! Mais uma hora de episódio e fazer o quê? Vamos! Temos que salvar o Arlock para se juntar a nós! Vamos ser nós, os cinco! Mais a Mantis! Mais o Warlock! Mais a Lady Elbender! Mais a galáxia toda! Contra a promessa! Quer dizer, a galáxia toda está do lado dela ainda! Temos que lhes dar a volta! Amiguinhos, um abraço para todos! Fiquem bem! Link na descrição para acompanharem a série completa! E não se esqueçam! Um grande obrigado! Pelo apoio que têm dado nos simuladores! Um abraço! Fiquem bem! Um abraço! Um abraço! Fui! Obrigado! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma